Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Extrair da natureza o que de mais precioso ela pode oferecer, mas respeitando os limites para que as próximas gerações não fiquem sem as inúmeras riquezas naturais que temos hoje. É assim que índios da região noroeste de Mato Grosso aprenderam a viver. E agora eles estão até passando o que aprenderam para quilombolas de outros estados brasileiros. A aldeia está em festa. A pintura no rosto indica alegria. E a dança com trajes típicos e instrumentos artesanais representa as boas-vindas aos convidados. O grupo de visitantes percorre parte da aldeia da Curva, localizada às margens do Rio Juruena, que fica entre os municípios de Juíno e Bras Norte, para conhecer o projeto de sustentabilidade desenvolvido em quatro áreas indígenas. Hoje a produção de castanha daqui é estimada em mais de 140 toneladas por ano. Egídio mostra como os ouriços são cortados. E com o auxílio de uma cesta feita com folhas, as castanhas são levadas para uma área onde ainda é possível chegar de carro. Mas nem todas as castanhas são coletadas. A gente deixa 30% aqui na floresta por causa dos animais que precisam também de se alimentar. O período de colheta vai de novembro a março e, quando a castanha para de cair, começa a extração do látex das seringueiras. Um corte por dia rende, em média, 300 gramas de borracha. A próxima sangria será feita um dia depois, para que não haja prejuízo à vida útil da árvore, que pode durar até 20 anos. Daqui, o látex é levado para este outro local, onde é armazenado em barras e até 20 quilos. Quando os indígenas começaram esse trabalho, o produto era vendido por R$ 2,00 o quilo. Hoje, o mesmo produto está sendo negociado a R$ 4,00. Além de gerar renda para as aldeias, os indígenas encontraram nesse trabalho a oportunidade de unir os povos e de empregar centenas de companheiros. Significou que a comunidade está mais presente na aldeia, os próprios alunos estão participando mais da escola. A etnia Zoró, por exemplo, até pouco tempo vivia da venda ilegal de madeira. Mas hoje, eles têm orgulho de dizer que só trabalham com o que a natureza oferece. Antes, nós vendíamos com outros atravessadores com preço baixo. Hoje, através da associação, nós estamos vendendo muito bem e a comunidade está muito feliz. E os índios, cinta larga de ouro na rentabilidade, também querem implantar o projeto nas terras deles. O projeto tem acompanhamento direto da FUNAI, que oferece ainda a logística para o transporte e ainda a busca por compradores dos produtos. O trabalho nas reservas é desenvolvido com o acompanhamento do projeto Pacto das Águas, que oferece recursos e informações técnicas, para que eles saibam aproveitar bem tudo o que o local oferece. Então, a gente fez uma transição do extrativismo clássico para pensar em planos de manejo e do sistema de aviamento tradicional para pensar em planos de negócios. E a experiência promete ganhar novos ares, já que um grupo de quilombolas do Pará acompanhou as explicações no meio da mata. Para ver se a gente consegue levar essa experiência para lá, para o nosso estado, para que a gente possa vender a castanha também para os consumidores. E aí Se inscreva no canal.